Como está a sua saúde intestinal? Eu vou te ajudar a descobrir as principais causas de desbiose intestinal. A principal dela é o uso abusivo de medicamentos antiácido, antibiótico, anti-inflamatório e corticóides, baixa hidratação, alimentação pobre em fibra como frutas, verduras e legumes. E o estresse, você trata do seu estresse com a nutricionista? O estresse leva ao desequilíbrio da microbiota intestinal. Assim como o excesso, alto consumo aí, de carne vermelha, de produtos refinados, gorduras trans e gorduras saturadas, com fritura, bolacha recheada, suco de caixinha, suco enlatado, temperos prontos. E se identificou com tudo isso, então eu posso estar te ajudando no desafio. E se aproximou do seu estresse, você pode estar te ajudando no desafio. E se aproximou do seu estresse, você pode estar te ajudando no desafio. E se aproximou do seu estresse, você pode estar te ajudando no desafio. E se aproximou do seu estresse, você pode estar te ajudando no desafio.